Pelo amor de Deus, fala que esse vidro foi forte o suficiente, olha, caraca! Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos fazer a parte 2 de um vídeo que vocês curtiram bastante aqui no canal Que é basicamente reagindo a alguns vídeos aqui onde o vidro talvez não era forte o suficiente Exatamente, nós vamos reagir a alguns momentos em que alguns animais quase quebraram o vidro Ou até chegaram a quebrar e isso poderia inclusive prejudicar alguém que estivesse do outro lado do vidro, entendeu? Enfim, eu também não vi os vídeos que estão aqui, então assim, vai ser a primeira vez junto com vocês A produção que preparou isso tudo aqui pra mim, fechou? Antes de eu começar a rodar os vídeos aqui, deixa bastante like aí embaixo Quanto mais like vocês deixarem, maior é a chance de eu trazer uma parte 3 desse vídeo aqui pra vocês, fechou? Inclusive, se você não for inscrito, se inscreva aí embaixo pra você não perder nada do que eu posto aqui pra vocês, fechou? Inclusive, se você não for inscrito e estiver se inscrevendo agora, entre aí no canal, faz uma maratona Brêmio Mariano Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tem muito vídeo top pra vocês aí, tem muita trollagem, desafio, vlog, reagindo, gameplay Tem muita coisa legal pra vocês aí, fechou? Então agora chega de enrolação, bora começar com o primeiro vídeo aqui, ó Vamos lá! Nesse primeiro vídeo aqui a gente vê que tem um menino, né, que não sei se era excursão de escola ou se ele era mais velho e não parece Ele tava vendo ali, parece que um tubarão Se eu não me engano, isso aí na verdade eram televisões E ele tava achando que era aquário, eles trollaram ele, olha lá, ó Aí quando o tubarão vem correndo, ele toma um gigantesco susto e cai pra trás É, exatamente, já começamos com uma trollagem nesse vídeo Ó, esse aqui é um menino, né, que ele olha pra trás, olha só o tigre chegando Meu Deus do céu! Caraca, olha o tigre chegando! Caraca! Mano, olha isso! Só pra vocês terem uma noção, o tigre, ele é um felino, né? E felino tem essa característica de... ele começa a andar quando a pessoa tá de costas ou quando a presa tá de costas Quando a pessoa vira, olha só, ele volta a andar Olha isso, é quase que instantâneo, ó Quando o menino vira, ele começa a andar E aí ele vem correndo pra dar o bote antes que não dê tempo mais e... Só que aí tinha o vidro Ele queria caçar, gente É isso que ele queria fazer, entendeu? Só que o menino foi mais esperto Tava atrás do negócio só tirando uma fotinha Caraca, eu ficaria com medo E eu dou moral pra esse susto que o menino levou Vamos pro próximo? Ó, esse aí a gente vê que são crianças também E tem um leão que está louco para lanchar Né? Devia tá com fome o leão E olha isso Três... Três crianças... Quatro crianças agora na frente Olha isso, véi Meu Deus do céu Imagina se esse vidro tivesse com algum trincadinho Se ele tivesse com algum trincadinho, já era Meu Deus, mas ainda bem que tava tudo em segurança, né? O vidro é bem seguro O vidro desses lugares deve ser assim, tipo assim Não é nem blindado, não Deve ser o vidro mais forte que existe, entendeu? Porque, olha só Olha as garras do leão Olha o tamanho das garras E você não vê nenhum arranhado nos vidros, né? Então, é bizarro Bora pro próximo Ó, esse é o gorila Olha lá A criancinha batendo no vidro Meu Deus Caraca Cês viram isso? Não, peraí Deixa eu voltar isso aqui Não, pelo amor de Deus Olha isso O gorila, ele tava de boa, né? Parecia que tava até brincando ali com a criancinha Que tava ali batendo no vidro Inclusive, pais Não deixem as criancinhas ficarem batendo no vidro E aí, simplesmente Ele avistou uma mulher ali de costas Não sei porquê Ele não gostou um pouco dela não estar olhando Ele deve ter pensado assim Que isso? Eu tô aqui fazendo um show E você não tá me admirando? E aí, ele simplesmente foi e tentou Meu Deus do céu Ele tem uma voadora de dois pés, véi Que isso? E deu o big two vidro Olha lá A mulher tomou um sustaço Olha, ele volta pra lá, ó Ele fala O que que foi? Olha pra cá Olha pra mim Continua olhando pra mim Caraca Bizarro Bizarro Bizarro, ó Vamos pro próximo Esse aí agora Ó, véi É até sacanagem Olha o tamanho da garra da leoa Isso aí é uma leoa E normalmente, pra quem não sabe No mundo animal A leoa é a que caça, né? Pro grupo ali Pra família de leões E olha só Colocaram o menino pertinho dela, véi Olha isso Ela tava louca pra pegar Olha Caraca, olha o braço dela Meta de vida Malhar esse ano Pra ficar com o braço desse jeito Olha isso Pelo amor de Deus Fala que esse vidro foi forte o suficiente Olha Caraca Olha a boca dela, gente Olha o tanto que ela abriu a boca Olha Ela foi morder E aí a boca dela abriu cada vez mais Caraca Ó, juro Caberia dois de mim dentro da boca dela Meu Deus do céu Olha isso, véi Mano, por que que não tira esse menino daí? Pelo amor de Deus Não deixa esse menino aí Não vale a pena Véi É muito brincar com a sorte, né? O pai deve tá brincando com a sorte Pra deixar a criança na frente do dono Leó, assim Na frente do vidro É um vidro segurando Não é grado Não é nada É ferro É vidro Ah, eu não deixava, não Eu não deixava, não É, vamos pro próximo aqui logo Esse aí, pelo visto É um urso Caraca Não, peraí Caraca, urso Tá precisando dar uma escovada no dente, hein Caraca, que esdentão, véi O dente dele é desse tamanho Ele tentando abocanhar Será que ele tava tentando entrar no negócio? Que que é isso? É uma espécie de carro De cúpula Onde eles estavam? Olha isso, véi Como que a cúpula tava aguentando o peso de um urso polar? Mas é lindo, né? Olha essa pata aqui, bonita, véi Ai, meu Deus do céu Que isso? Tem neve no cabelo do cara, véi Como que tem neve no cabelo do cara? Ele não tá dentro da cúpula Ô, mas deve ser frio, viu? Porque o cara tá com três agasalhos ali Cê tá doido? Pelo menos o vidro foi forte o suficiente Ó, temos agora aí esses dois Que estavam conversando E aí, como vai a vida? Já pagou? Já pagou o imposto de renda desse ano? Tá complicado, né? Olha, esse urso polar nem sabe como é a vida de pagar nos boletos É, na minha época eu não tinha isso não Caraca Eu acho que eu já tinha visto esse vídeo em algum lugar Olha a pedra aqui no canto, galera Olha a pedra Eu não sei de onde veio essa pedra Eu não sei se foi o bicho que lançou Não sei se a pedra simplesmente caiu Mas olha isso Ela rachou o vidro Olha isso Caraca, olha o momento em que ela bate Ela já bate e já trinca o vidro inteiro Ô, isso é um perigo Porque se ela trincou o vidro Agora com a pressão da água A chance desse vidro romper é muito alta Tá, é doido Vamos pro próximo logo Aqui nós temos o cara tirando uma fotinha Enquanto um macaco Que isso, velho Que isso, mano Olha o tamanho dos braços Caraca Meu Deus Que golpe que foi esse que ele deu, velho O macaco veio Literalmente Ele pegou um impulso Parecia até jogo Ele pegou um impulso E do nada foi dando uma voadora no cara Olha isso Não, não Olha isso Olha isso Olha Caraca, imagina se não tivesse vidro, galera Ó, câmera lenta Vou tentar mostrar pra vocês, ó Meu Deus do céu Eu ia pegar logo no pescoço Caraca Ainda bem que tinha vidro E o vidro é forte, meu parceiro Eu tenho certeza que deve ter tremido as bases todas E as pernas deviam estar tremendo depois disso Ó, nesse aqui a gente vê um husky siberiano Versus um tigre Tipo assim Eles tão brincando, velho Ah, que bonitinho O tigre é da família dos felinos Só que o gato Que também é da família dos felinos É muito menor que um husky siberiano Só que olha o tamanho do tigre Pro tamanho do husky siberiano Olha a diferença Dos cachorros Eu acho que o husky siberiano É uma das raças mais bonitas E dos felinos O tigre, pra mim É a raça mais bonita de todas Exatamente Olha isso, velho São lindos demais Brincando Que bonitinho Tomara que esse vidro Seja forte o suficiente É Enfim Bora pro próximo vídeo É, galera Nós temos outro vídeo aí Em que o ser humano Estava sobrevivendo Através de um vidro E olha o que aconteceu Vocês viram isso? Como que você vai Pra um safari desses Não é nem safari, né? Eu não sei nem o que que é isso E deixa a porta destrancada Mas também Não faz sentido Porque Não tem como imaginar Que uma leoa Iria conseguir abrir a porta De um carro, né? Ó, ela já tava tentando Achar um jeito ali Nossa, na hora que abriu Meu Deus do céu O desespero que deve ter Ficado dentro daquele carro Eu não sei nem o que que eu faria, velho Porque sair do carro é pior Porque tem um monte Só que ficar dentro do carro A leoa entrou lá dentro Então eu não sei mais o que que eu faria Ó, nesse próximo aqui Era um salão de beleza E entrou do nada Um alce Que pir que é esse? Entrou um animal silvestre Do nada Quebrando Esse vidro Não foi forte o suficiente Pelo visto Esse aqui realmente se rompeu E ele entrou lá dentro Ele não sabia nem sair Caraca Que desespero, velho Meu Deus Tadinho Também, né? A cidade fica invadindo O hábito deles Não é pra menos, né? Eles não sabem nem o que fazer, pô Ó Esse aqui nós vemos um bode Eu acho que isso é um bode Ou uma cabra, né? E pelo visto Tava tentando quebrar o vidro Olha Não E dessa vez Tava tentando quebrar o vidro mesmo Olha Pegando impulso E indo pra frente Caraca Tá vendo? Tadinho Prendeu o bicho O bicho não é pra ser preso O bicho era pra ser solto Pô, sacanagem, velho Até trechei um negócio desse Olha O bicho literalmente Desesperado Pra fugir dali Que isso? Que isso? O bicho começou a rodar Cês viram? Olha isso Mano Pô, sacanagem, velho Não, mas que chifre da hora Desse bicho, né? O chifre é todo Encaracolado Pô, legal demais Enfim, galera Pelo visto Os vídeos acabaram por aqui É bizarro Ver como que os animais Realmente Não gostam de ficar Dentro de uma gaiola Nem que seja de vidro, né? Então É sacanagem Eu sou contra isso E você também deveria ser Tá bom? Então, enfim, galera Pelo vídeo Os vídeos terminaram aqui Mas se vocês quiserem Eu trago uma parte 3 desse vídeo Trazendo outros vídeos inéditos E inusitados aqui pra vocês, tá bom? Mas isso só depende de vocês Então Deixa bastante like aí Que é a forma de vocês mostrarem Que gostaram e querem ver mais vídeos Como esse aqui no canal Fechou? Então deixa bastante like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me siga no Instagram Que é arroba Brenner Tem muito vídeo legal Que eu posto pra vocês lá também Muita coisa divertida Então Só me siga lá Que vocês vão curtir bastante As coisas que saem no canal E no Instagram Fechou? Então é isso, galera Um beijo Muito obrigado pra você Que assistiu até aqui E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho